E aí, mano!!! Ô, peraí, peraí, beijou no rosto!!! Nossa!!! A passagem é essa, Bruno, tava estranhando!!! Foi mal, foi mal!!! Tava viajando, imagina, beijando o rosto!!! Nossa, esquece!!! Mo, e se a gente assistir Diário de uma Paixão, hein!? Fala sério, João, um filme meloso desse, Água com Açúcar, para!!! Eu sou mulher, cara!!! Não fico vendo esses filmes de machinho que você gosta, não!!! Peraí!!! Hum, mas e aí, mana, quantos anos você tá fazendo hoje!? Pô, eu tô fazendo 24!!! 24!!! Peraí!!! 23 mais 1!!! Ah, amor, eu tava destruindo!!! Mulher que é mulher não faz 24!!! Ah, essa é!!! Eu pulei essa idade!!! Que louca!!! Vamos lá, amor!? Vamos!!! Por que você não aproveita e usa essa camisa que eu comprei pra ti!? Ah, é bonita, né!? Mas é de homem!!! Não, eu comprei na sessão feminina da loja!!! Isso é tudo culpa da ideologia de gênero!!! Todo mundo sabe que mulher usa rosa!!! Azul é coisa de homenzinha!!! Tu vai comer esse mamão aí!? É, vou, por quê!? Porque mamão cortado assim parece uma xoxota!!! Ah, é!? Pega aqui a xota pra ti, ó!!! Pega a xota aí, ó!!! Ai, amor, a Scarlett Johansson tá tão linda nesse filme, né!? Eu sou de reparar em mulher, João!? Sei lá, essa atriz aí, ela é ajeitada!!! No máximo, boa pinta!!! Mas assim... Mulher pra mim é tudo feia, cara!!! Aquela ali no filme!!! Comedora de xoxota!!! Eu como, como, xoxota aqui!!! É, isso, ó!!! Come, lava a xoxota!!! Como, xoxota aqui, ó!!! Nossa, que nojo!!! É!!! Licença!!! Oh, 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 oh!!! Você tá me enroçando, hein!? Eu só quero passar!!! Sei!!! Você tá ligada, né!? Que essa Laura aí é mó sapata!!! Você viu ela aqui me sarrando!? Sou fêmea, porra!!! Quer dizer, pepeca!!! Pô, amiga, me disseram que eu tenho que fazer esse exame desse Papa Nicolau aí Prevenir algumas doenças, você faria!? O quê!? Até parece que eu vou deixar uma mulher meter a mão na minha pepeca, né!? Eu prefiro morrer, mas com dignidade, feminilidade!!! Meu desodorante acabou!!! Ah, amor, usa o meu!!! Tá louco, Luiz!? Eu sou mulher, né!? Prefiro sair fedida por aí do que ficar cheirando a machinho!!! Eu, hein!? Me respeita!!! Ô, amor, fico emocionada!!! Emocionada, João!!! Eu lá fico emocionada, sou mulher, aqui é... É suor que tá saindo aqui no meu olho, aqui!!! Presta atenção ali!!! Amiga, você acha que esse negócio de tamanho de crelo importa!? Ixi, por que você tá me perguntando isso aí!? Não, 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 não é por nada, não!!! Até porque o tamanho do meu grelho... O tamanho do meu grelho é... É... 20 centímetros no mínimo, assim... No mínimo, é Empire State Building enorme!!! 20 centímetros, que fofo!!! O meu tem uns 40, quase!!! Vamos, amor!? Vamos!? Só uma coisa... Um detalhezinho... Pronto!!! Acho que agora... Agora sim, agora eu tô pronta!!! Vamos!!! Tchau, tchau!!! Tchau, tchau!!!